Salve, salve, galerinha! Tamo junto pra mais um vídeo daqueles que dá dorzinha de barriga no torcedor brasileiro. Não importa qual seu time, não importa qual tua crença, tua orientação sexual, se tem STJD no meio, tu vai ficar puto, meu amigo. Tu vai ficar puto porque o STJD é uma grande palhaçada. Enfim, o STJD vai julgar o Abel e mais dois membros aí do Palmeiras pelas expulsões do jogo contra o Atlético Mineiro. Mas antes de falar disso, eu só queria avisar que esse vídeo é patrocinado pela OneFootball. Então se você quer ficar por dentro de todas as notícias, receber tudo na palma da sua mão, baixe OneFootball, escolhe o seu time, escolhe os campeonatos que você quer acompanhar e você receber tudo em tempo real. Qualquer notícia que sair já vai chegar pra você, você vai ficar por dentro de tudo, beleza? E tem mais, você pode assistir a primeira e segunda divisão da Bundesliga, acompanhar um dos maiores campeonatos do mundo de graça, ver um dos maiores craques aí, Lewandowski, Ralandinho, Miller, Matheus Cunha, a turma toda lá na Bundesliga, beleza? Então, baixa aí, o link tá na descrição, você não vai se arrepender. É o melhor aplicativo de futebol do mundo, beleza? Então vamos lá, rapaziada. Patrick de Paula, Abel Ferreira e João Martins serão julgados pelo STJD, pelas expulsões que tiveram no jogo contra o Atlético. E a sessão tá pra ocorrer em Brasília, na próxima quinta-feira, dia 15, às 10 horas da manhã. Se julgados, aliás, se condenados, na verdade, Abel e João podem pegar até seis jogos. Seis jogos, é coisa pra dedéu, né? E o Patrick aí também foi enquadrado no artigo de conduta antidesportiva lá pelo escorregão que ele sofreu, né? Então, assim, cara, o STJD vai julgar um jogador que escorregou e tomou um cartão vermelho, vai julgar um treinador que ficou puto por isso e foi expulso, e vai julgar o assistente que ficou puto pelo treinador ter sido expulso. É uma reação em cadeia, né? Eu já falei aqui várias vezes que eu acho que o Abel tem que mudar um pouco essa postura, tem que ser mais calmo, porque não vai adiantar ele ficar explodindo na beira do campo, ele vai ficar dando murro em ponta de faca, e quem vai se prejudicar é o Palmeiras. Mas eu entendo que, por outro lado também, ele é ser humano, ele defende as nossas cores e muito bem, e o cara se revolta, não tem como. Eu falei até na ocasião, se eu fosse o Abel, eu acho que nem expulso eu seria, eu seria preso, eu ia sair do estádio no camburão, porque eu ia pra cima daquele juiz, cara, porque é um absurdo. O juiz não viu a falta, tem imagens aqui do juiz olhando pra um lado e a falta acontecendo atrás dele, então ele expulsou o Patrick por ter escorregado numa falta que ele não viu, e na súmula ele colocou que não ouviu o que o Abel falou. Então, cara, qual é a desse julgamento? Eu espero só que o STJD tenha um pouco de... tenha um pouco de... como é que eu posso dizer? Um pouco de noção do que aconteceu naquela partida, porque muita gente, pra não dizer todo mundo, mas muita gente questionou aquela expulsão, eu lembro que até o Mauro César saiu em defesa do Palmeiras, dizendo que, pô, aquela expulsão do Patrick foi um absurdo, o cara escorregou, tentou tirar o pé, a falta, eu acho que tudo bem você marcar, mas o cartão foi totalmente indevido. E aí, como eu falei, isso gera uma reação em cadeia do treinador enlouquecer, do auxiliar enlouquecer, acho que o Abel precisa, sim, ser mais tranquilo, ele vinha, inclusive, reduzindo o número de cartões, se ponderando um pouco mais, mas tem situação que não dá pra aguentar, né? Então eu espero só que o STJD tenha um pouco mais de... cara, de consideração por tudo que aconteceu naquela partida, porque houve um erro do árbitro, né? E que passa um pano em cima de tudo isso aí, porque eu acho que punir os atletas, além da punição, da expulsão, da derrota, tudo mais, eu acho que não é um bom negócio, acho que não seria tão justo assim. Mas, enfim, vamos esperar as cenas desse episódio, se tratando de STJD, eu não duvido que o Abel e o Martins possam pegar a pena máxima, né? Mas, enfim, vamos esperar. Queria lembrar vocês, meus amigos, que a gente passou duas semanas praticamente sem jogos, foi difícil fazer live, foi difícil fazer vídeo, mas tudo volta ao normal agora, né? Já no fim de semana tem Flamengo, e aí vem uma sequência IES aí de jogos, é Flamengo, é Atlético, é Corinthians, é decisão de Libertadores, cara, é um negócio louco que vai acontecer, e a gente vai fazer muito conteúdo, a gente vai correr atrás de muita coisa, então fiquem ligados aí na TV Alviverde. Inclusive, já começa nesse fim de semana, a gente vai fazer o React Raiz, lá no jogo contra o Flamengo, a gente vai fazer o pré-jogo lá do estúdio, vai fazer o pós-jogo lá do estúdio também, o cativeiro Alviverde vai pegar fogo, então, contamos com a presença de todos os senhores, um abraço, tamo junto, inclusive, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário sobre essa notícia aí, estapafúrdia, e vamos trocar ideia sempre. Valeu, rapaziada, um abraço, tamo junto, fui!